Que tal conhecer com a VideoSolution mais detalhes sobre uma grande angular 35mm f2.8 e com assinatura causais? Então fique aqui com a gente! A Sonar T-Star FE 35mm f2.8ZA é uma excelente grande angular. Ela oferece compatibilidade aprimorada em luz baixa, além de mais controle sobre o foco em profundidades rasas de campo ou imagens de foco seletivo. Elementos esféricos trabalham para minimizar as aberrações cromáticas e contribuem para uma nitidez de imagem notável. Um revestimento antireflexo causais T-Star também foi aplicado nos elementos da lente. Ele reduz o reflexo de lente e fantasmas, aprimorando assim o contraste e a fidelidade de cores. O mecanismo de foco interno mantém o tamanho geral da lente durante o foco, para um desempenho rápido e responsivo. O design construído de forma a ser mais resistente à poeira e umidade permite o desempenho garantido ao trabalhar em condições ambientais severas. O diafragma circular com 7 lâminas permite uma qualidade fora de foco suave, o que é ideal para imagens com profundidade de campo rasa. Se você ficou interessado por esta lente, não deixe de visitar nossa página www.videosolution.com.br Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri